Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo dando dicas de como estudar, falando sobre a maneira como eu estudo. Na verdade, esse vídeo foi uma sugestão, uma ideia do Bruno. Quem acompanha minhas lives no Twitch sabe quem é. É o famoso cara que imitou o Gabriel Monteiro, que toca cavaquinho nas lives. Ele falou que estou com dificuldade de estudar Direito Constitucional e tal. Você não fala como é que você estuda. Primeiro, fazendo a abertura desse vídeo, falar que não tem solução mágica. Realmente, sentar na cadeira e estudar e se esforçar. Eu, pessoalmente, já fui atrás e nunca encontrei nenhum método que fizesse com que realmente você aprendesse muita coisa. E fixasse bem em pouco tempo ou com pouco esforço. Eu já dei uma pesquisada aí, tempos atrás, sobre métodos, leitura dinâmica, técnicas de estudo, escutar determinado tipo de música, estudando e tal. Pra mim, nunca nada especial assim deu certo, né? Então, só pra falar pra vocês que se você tá esperando alguma coisa muito mágica, assim, muito extraordinária nesse vídeo, não tem, né? Eu vou basicamente falar como eu estudo, como eu aprendo. Acho que cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender. E aí vocês veem se funciona pra vocês, se é adequado pra vocês ou não, né? Mas um vídeo com a intenção de ajudar aqueles que estão com dificuldade aí de saber como estudar. Então, primeiro ponto, né? Primeiro passo aí do estudo é que nas aulas, pra manter a concentração o máximo possível, eu tomo notas do que o professor tá falando. Tomando as notas, eu já faço um mini resumo daquilo que o professor tá falando, né? Então, quando eu vou escrevendo, primeiro escrever enquanto o professor fala já me ajuda a prestar atenção naquilo que ele tá falando. Principalmente quando é um professor mais chato, mais pedante, que mantém o mesmo tom de voz, que não intercala a aula dele com contar algum caos, né? Alguma piadinha e tal. Tem os professores que já sabem mais como prender a atenção, mas a maioria é mais complicada, é mais chato mesmo. Eles ficam falando no mesmo tom de voz e tal. E aí, escrever já ajuda a prestar atenção. Ajuda depois também a você lembrar o que foi dito nas aulas quando você relê aquilo que você escreveu. E, inclusive, te ajuda a saber quais dúvidas você tem. Porque muitas vezes você, quando não presta muita atenção na aula, deixa uma coisa passar, deixa outra coisa passar. Você ficou com uma dúvida que você só descobre que tem essa dúvida na prova, né? Quando você anota antes e lê as suas anotações, você já sabe, já tem uma noção do que foi dito, do que foi abarcado na aula e das dúvidas que você pode vir a ter, né? Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu gosto de fazer é resumir, é destacar, né? Numa leitura. Eu faço, eu destaco, sublinho, né? Os pontos principais do texto e escrevo um resumo sobre o texto. Mais ou menos como um fichamento, só que mais resumido, assim. Faço tópicos bem curtos, assim. O máximo que eu consigo sintetizar, eu vou lá, pego o texto, né? Pego as partes principais daquele texto e escrevo, né? Escrever. Como vocês devem ter reparado, eu aprendo bastante escrevendo. E é uma maneira também de fixar aquilo que eu li. E quando eu tenho alguma dúvida ou eu esqueço alguma coisa de determinado texto, de determinado projeto que eu quero falar num discurso, num debate, alguma coisa, eu vou lá na anotação e encontro rapidinho aquilo que eu preciso achar, aquele teor do texto, aquele argumento que me chamou a atenção e que eu quero reproduzir, é fácil de encontrar nas anotações, né? Então fazer o resumo de textos que você tenha já destacado os pontos principais. Outra maneira de estudar, pra além da explicação em sala de aula, das anotações que você fez, de ler os textos e resumir os textos, é assistir aulas no YouTube. Eu vou lá, pesquiso a matéria, né? Que eu preciso estudar e escuto, coloco na velocidade duas vezes, né? Pra economizar tempo. Tem gente que não consegue acompanhar com a velocidade duas vezes no YouTube. Coloca um e-mail em 25 pra você também não perder tempo. Muitas vezes a velocidade com que... Geralmente você consegue acompanhar acelerando, assim. As pessoas que eu falo, assim, de acelerar o vídeo no YouTube, eu não conheço muitas pessoas que têm dificuldade de acompanhar, não. A maioria consegue. Mas é bom pra você escutar uma explicação. E escutando aquela explicação, você faz as notas como se você estivesse em sala de aula. Então você vai ter as notas que você fez durante a sala de aula, já resumidas, né? Porque você não tá escrevendo tudo que o professor fala. Você tá escrevendo os principais pontos. E pra saber quais são os principais pontos, você precisa prestar atenção naquilo que você tá falando, né? Então você se obriga a prestar atenção. Anota os principais pontos. Então você tem essas notas. Você tem os resumos dos textos que você leu. E você ainda vai ter resumo de outra aula, né? Que às vezes o professor pega de outro ponto de vista. E suscita dúvidas que você não teve na aula que você assistiu. Aí você vai lá e tira dúvida com o seu professor. E por fim, né? Eu acho que é realmente uma parte final, assim, pra fixar, meu. Uma coisa que não é só que você precisa decorar pra uma prova. É um aprendizado que você sabe que vai ser importante, que você precisa levar pra vida. Pega isso que você anotou. Pega isso que você resumiu. E explica pra alguém. Pega uma pessoa que não tem noção nenhuma. Você estudando de medicina. Você estudando de direito. Você estudando de biologia. De engenharia. Pega um assunto e explica pra uma pessoa que não tem a menor noção daquilo que você vai falar. Que não tem contato nenhum com aquilo que você vai explicar. Porque explicando, você vai... Obriga o seu cérebro a trabalhar em maneiras diferentes de você explicar. E aquilo faz com que você fixe o conteúdo. E mais. Você aprenda consigo mesmo. Porque ao forçar o seu cérebro a trabalhar numa maneira de traduzir o conteúdo que você aprendeu pra ensinar pra alguém. Muitas vezes você mesmo acaba aprendendo uma coisa. Acaba tirando uma conclusão daquele conteúdo que você aprendeu. Sem nem mesmo perceber. Essas são basicamente as maneiras que eu... Como eu estudo. Como eu aprendo. Não gosto de estudar em grupo. Acho que tira a concentração. No final, não estuda. Não faz nada. 5 minutos, já tá todo mundo jogando Dota. Não gosto de estudar ou escutando música. Tira a minha concentração. Tem gente que diz. Pô, escuto uma música estudando e depois escuto outra música na prova. Que aí seu cérebro vai associar a música àquele conhecimento e tal. Tentei já. Pra mim não funciona. Pra mim só tira a concentração. Não consegui concentrar no estudo. Não consegui concentrar na prova com música. Isso se o professor te deixar usar fone de ouvido na prova. Porque você pode muito bem gravar uma cola. Enfim. Pra mim é um lugar que eu esqueço o celular. Esqueço o computador. Foco. Único e exclusivamente. Quanto mais vazia. Monótona. Chata. Sem distrações. Sem pessoas. Sem televisão. Sem música. Sem ruído. Sem barulho. Pra mim quanto mais isolado for o Lucas. Se for uma caverna no meio do nada. Que não tenha mosquitos. Pra mim é um local perfeito de estudo. Que mais eu consigo focar e me concentrar na matéria. É isso. Como eu disse pra vocês. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica. É só a maneira como eu estudo. Espero que isso também possa ajudá-los a estudar. Beleza? Valeu. E até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri